Não vai soltar o taco na água, hein? Vai mais perto. Anda mais perto. Deixa eu jogar uma aí, ó. Olha o braço, Gilberto. Ele é teimoso. E é o braço que você faz força pra caramba. Mas já tá segurando errado, né? É assim? Não. Eu acho que é assim. Não é. É assim? Assim. Tem mais de uma.